Em Cruzilhada do Sul, foi aberta oficialmente a colheita da NOSPECAM no estado. Atualmente, a fruta alcança em torno de 6.600 hectares, sendo que 4.300 deles estão em plena produção. Na safra de 2022, deverão ser colhidas 4.200 toneladas. 70% da produção brasileira de NOSPECAM é do Rio Grande do Sul.